Cala minha boca, me beija Chove minha nuvem, bandeja Seja minha, seja minha manha Antes que a aurora pinte, borde e acorde amanhã Nos teus olhos o mar se, se teus olhos eu molhasse Nos teus olhos o mar se, se em teus olhos eu morasse Nos teus olhos o mar se insinua Nos teus olhos o mar se, se teus olhos eu molhasse Nos teus olhos o mar se Se em teus olhos eu morasse Nos teus olhos o mar se insinua Lua, lua, tua e minha e de ninguém Mais além de nós Lua, lua, tua e minha e de ninguém Mais além de nós Nos teus olhos o mar se Se teus olhos eu molhasse Nos teus olhos o mar se Se em teus olhos eu morasse Nos teus olhos o mar se insinua Nos teus olhos o mar se Se teus olhos eu molhasse Nos teus olhos o mar se Se em teus olhos eu morasse Nos teus olhos o mar se insinua Lua, lua, tua e minha e de ninguém Mais além de nós Lua, lua, tua e minha e de ninguém Mais além de nós Lua, lua, tua e minha e de ninguém Lua, lua, tua e minha e de ninguém